Música Ficou ontem pela manhã o Zé Eduardo, o Cardoso, a Gleice e eu, e também estava a Ideli. Conversamos, ela queria saber quais eram as medidas que poderiam ser adotadas, nós fizemos várias sugestões, uma boa parte delas foram acatadas e nós começamos a trabalhar, abriu um inquérito para averiguar as denúncias de que empresas brasileiras poderiam estar colaborando para fornecer dados de ligações, o que configuraria um crime. Isso vai ser feito pela Anatel e pela Polícia Federal, além disso nós vamos, através do Itamaraty, já fizemos, acionar nos Estados Unidos, via embaixada americana em Brasília e também usando a embaixada brasileira em Washington, pedir explicações para o governo americano e vamos entrar com uma iniciativa na ONU para discutir a questão de cibersegurança e essa coisa de monitoramento. Vamos melhorar a nossa legislação, queremos aprovar o marco civil o mais rapidamente possível, também vamos acelerar o envio para o Congresso de um projeto que está sendo elaborado de lei de proteção de dados individuais e ainda queremos estimular e trazer para cá um setor de questão de Big Data, Big Data, que é relativo à construção de data centers e backups desses sistemas todos do Brasil. Hoje nós nos ressentimos da ausência desses mecanismos aqui e achamos que são importantíssimos. O embaixador me pediu uma conversa, veio aqui, apresentou uma série de informações, contestando as matérias que têm saído, mas também reconheceu que há uma atuação das empresas, das agências americanas de monitoramento, que eles chamam de metadados, como é o conteúdo das conexões, mas dados sobre as conexões. E eu disse a ele o seguinte, embaixador, nós temos dois problemas que preocupam especialmente o governo brasileiro. a questão da possibilidade de empresas brasileiras trabalharem para fornecer informações aos órgãos de segurança americanos e essa história que saiu hoje de que teria aqui uma central de coletas de dados. Ele me disse, bom, primeiro que não tem nada de central de dados, não existe isso, e também eles não têm nenhum tipo de convênio com empresas brasileiras para coletar dados. Esses dados são feitos, as coletas são feitas a partir do fluxo internacional e não em território brasileiro. Mas que... Não, no caso, se foi feito no território brasileiro, com certeza é crime. Isso está na Constituição, está na nossa legislação. Mas o embaixador também me informou que o governo americano vai responder formalmente ao questionamento que foi feito pelo Itamaraty ontem e hoje através da embaixada brasileira em Washington. Está bom? Se esses dados foram descobertos pelos americanos sem a participação, sem a ajuda das empresas brasileiras, o que vai ser possível fazer? Porque o governo brasileiro não vai poder responsabilizar os americanos. Nesse caso, não haveria punição a ninguém. A senhora tem toda a razão. Se não foi a empresa brasileira que quebrou o sigilo, nós não temos como fazer a responsabilização. Mas nós precisamos, e com ações diplomáticas internacionais, ter uma relação melhor nessa situação. Não é possível transformar a internet, que nós sempre consideramos um ambiente de liberdade para as pessoas conviverem ou para as empresas fazerem comércio ou fazerem negócio, transformar num instrumento de monitoramento, de cerceamento da liberdade, transformar numa possibilidade de o Estado exercer controle sobre a vida dos cidadãos. Quebrar sigilo, quebrar, violar a privacidade. Faz mais de 200 anos que o mundo, pelo menos os países civilizados, respeitam as correspondências e nós achamos que isso tem que continuar existindo. Nesse momento, esse visório afeta as relações do Brasil com os Estados Unidos. O senhor acredita em uma saída diplomática e o Brasil conseguirá se proteger dos tipos de vacina? Não, nós sempre acreditamos que é possível e necessário e imperativo fazer discussões no plano diplomático. Até porque nós temos relação de amizade com os Estados Unidos há mais de 200 anos também. Agora, é preciso dizer claramente que nós não estamos satisfeitos, que nós precisamos esclarecimentos e que o governo brasileiro vai investigar internamente o que pode investigar e apurar e que no plano internacional nós vamos pedir um debate sobre esse assunto e vamos expressar as nossas posições, que com certeza não serão aquelas dos americanos, mas que nós queremos discutir. Não é correto que os Estados Unidos concentrem o controle da internet? Nós achamos que a internet virou um mecanismo global de comunicação e um grande ambiente de negócios. Portanto, a governança tem que ser feita por organismos multilaterais, como é a Organização Mundial de Saúde, como é a Organização Mundial de Comércio, com a participação de todos, com tratados que sejam reconhecidos por todos. Não é correto que um único país faça legislação e normas para a internet. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto